E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só que loucura, tá? Esse primeiro-ministro, Shinzo Abe, foi vítima de um atentado. Olha que doideira. Agora há pouco, tá? Talvez você assista esse vídeo um pouco mais tarde, por quê? Problemas com o YouTube. Normal, tá? Todo mundo sabe que o meu canalzinho aqui tem um certo problema pra mandar vários vídeos no mesmo dia. E como eu já havia mandado um vídeo hoje, vai dar problema pra mandar outro. Então por isso existe a demora. Mas continuando aqui. O ex-primeiro-ministro Abe, que discursava na cidade de Nara, desmaiou por volta das 11h30 de hoje. Também há informações de que foi baleado com uma arma de fogo e parece ter tido uma parada cardiorrespiratória. A polícia prendeu um homem de 40 anos e está investigando a situação em detalhes. Por volta das 11h30 de hoje, o ex-primeiro-ministro Abe, que discursava perto da estação Yamato Saidaite, na cidade de Nara, aparentemente desmaiou e foi levado para o hospital. Por que eu falo aparentemente? Porque foi no ato do tiro. E na hora que ele tomou o tiro, houve uma sensação de desmaio. E é nisso que está sendo escrito aqui na matéria. Eu faço essas pausas porque tem que traduzir do japonês para o português. E às vezes nem sempre dá sentido. Então eu preciso dar um sentido isso pra você. De acordo com o corpo de bombeiros, o ex-primeiro-ministro Abe teve um estado de parada cardiorrespiratória. Então ele foi planejado transportá-lo do hospital de destino para o hospital universitário da cidade de Nara, na cidade de Caxihara, por helicóptero médico. De acordo com os policiais, o ex-primeiro-ministro Abe estava consciente no momento e respondeu ao chamado quando foi transportado de ambulância. De acordo com o repórter da NHK que estava ali no local, naquele momento um som semelhante a um tiro foi ouvido duas vezes. E o ex-primeiro-ministro Abe que estava sangrando e deu o desmaio. Depois disso, a polícia garantiu que capturou um homem e o prendeu por suspeita de homicídio. Segundo a polícia, a arma também foi apreendida no local. De acordo com a polícia, o homem foi transferido para a delegacia de Nara Nish. De acordo com os policiais, Tetsuya e Agami, que moravam na província de Nara e tem cerca de 40 anos, foi preso por suspeita de tentativa de homicídio. Tentativa sim, o cara deu dois tiros e a tentativa. Vai vendo, imagina se não fosse. Apesar que homicídio mesmo é quando a pessoa vai a óbito, por isso que está sendo jogado como tentativa. Segundo os policiais, há informações sobre a parada cardiorrespiratória do ex-ministro Abe e estão procedendo com a confirmação. Um funcionário do governo disse à NHK que recebeu relatórios de campo de que ele não estava consciente e que a condição é muito ruim. Complicado, né? De acordo com as pessoas que ouviram o discurso, dois tiros foram ouvidos com intervalo de um a dois minutos, após o início do discurso do ex-primeiro-ministro Abe. Depois disso, o ex-primeiro-ministro Abe desmaiou e parecia inconsciente. De acordo com a polícia, o ex-primeiro-ministro Abe parece ter sido baleado pelas costas por uma espingarda. Complicado, né? Você vê que em espingardas tem vários calibres, então não dá para saber qual calibre que foi o tamanho do estrago. Atualmente, medidas de salvamento estão em andamento, mas a condição dele é desconhecida. Mas se for ver pelo relato de um funcionário do governo que ele recebeu ali, a coisa não é muito boa para o Abe. Então já estou trazendo isso o mais rápido possível, tá? Já para você ficar ciente que no Japão tem problemas com arma de fogo, tem. A Yakuza tem bastante arma de fogo, por sinal. Não é de hoje. E olha que o Japão tem legislação anti-arma. Anti-arma de fogo, tá? E você vê que ainda assim, essas armas entram no Japão por tráfico. Então não vão achando que não existe arma de fogo no Japão, porque existe. E não é de hoje. Há muito tempo. Mas de qualquer maneira, você vê que tem problemas, tem problemas. Aqui no Japão também, como em qualquer outro lugar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas. O Japão não é uma utopia. Ele tem seus problemas também, tá? Da mesma forma que tem problemas com racismo, tem problemas com outros tipos de problemas. Existe um problema aqui também. Só que aqui eles têm uma legislação um pouco mais pesada. Por quê? Para tentar conter o máximo possível. Para evitar certos desastres, igual que acontece nos Estados Unidos. Tem acontecido direto vários desastres. Aqui no Japão não acontece. Com tanta frequência, igual que acontece lá. Mas de vez em quando aparecem uns loucos com as facas aí também. Você vê. Mas é isso aí, família. Então já dá para você ter ideia que o Abe foi baleado. Pode ser que ele vá para a terra do pé junto. Infelizmente pode ser que aconteça. Mas, infelizmente, como é que se fala assim, é alguém que ficou insatisfeito com a política que ele teve. Aproveitou o momento, foi lá e fez a caca. Porque querendo ou não, o Abe fez muita coisa pelo Japão. Ele fez muita coisa pelo Japão. Mas dependendo da política que ele tomou também, em certos momentos, prejudicou muita gente também. Então, nessa brincadeira toda, dá para você sacar que muitos não ficaram satisfeitos. Só para você ter ideia. Quando o Japão deu aqueles 100 mil ienes, não foi o Suga, foi o Abe que deu. Foi na época do Abe ainda que ele deu os 100 mil ienes. Eu falo isso por quê? Para refrescar a memória das pessoas. Tem gente que tem memória curta. Então tem que refrescar a memória das pessoas. Então, nesse ponto, você vê que o Abe ajudou. Muita gente, no momento de dificuldade, ajudou. Verdade seja dita. Mas teve muita gente também que se lascou. Então, vida que se segue. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontecem em relação ao Japão, para você ficar sempre bem informado. E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.